Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos iniciar agora, vamos abrir a sessão do dia 24 de fevereiro de 2021, da turma 3401, turno da manhã. Vejo que o colegiado está completo, todos presentes, temos coro regimental, nós iremos iniciar o julgamento dessa sessão com o item 136 da pauta, são duas, drogaria São Paulo, são dois processos da drogaria São Paulo, itens 136 e 137. Temos pedido de sustentação oral, eu peço ao apoio administrativo que faça a convocação do patrono, por favor. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 136 e 137 da pauta, doutora Daniela se abre, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 136 e 137 da pauta, doutora Daniela se abre, o processo será julgado agora. aí eu vou verificar a mensagem privada no chat. A tela é convocada, presidente. Obrigado, Marco. Bom dia. Bom dia, doutora Daniela, como vai? Muito bem, e vocês? Tudo ótimo. Seja bem-vinda à nossa turma. Obrigada. A senhora vai fazer a sustentação oral para a drogaria São Paulo, itens 136 e 137 da pauta, correto? Isso. Vou conferir aqui, apenas para constar do Acórdão, na redação final, a sua sustentação oral, Daniela Iglesias Seabra, OAB São Paulo 424.925, MFT Martins Franco Teixeira, Advocacia Empresarial. Exato. Está ótimo. Eu vou iniciar na sequência, e está na pasta já de vocês o Acórdão, final 2013-52. Doutora Daniela, eu vou fazer a leitura do relatório, em seguida vou lhe passar a palavra, a senhora terá 15 minutos, em seguida eu irei fazer a leitura do meu voto, e após iremos iniciar os debates, se a senhora tiver alguma manifestação, que seja exclusivamente de fato, a senhora poderá se manifestar nesse momento, é só solicitar a palavra, ou algum conselheiro poderá pedir algum esclarecimento para a senhora. Tudo bem? Sim. O bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DROJ, juiz de fora, neste presente voto. Tato presente processo, de decomp final 5928, com crédito proveniente de pagamento indevido, ou a maior. Relativo a DART, falou de aproximar 940 mil. Após a análise dos elementos constitutivos do crédito pleteado, foi emitido o despacho decisório eletrônico, que não homologou a compensação declarada, por inexistência de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior, não oferecia saldo disponível para compensação, uma vez foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte. É um caso recorrente aqui na nossa turma, nós já conhecemos. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação, que em síntese e outros aspectos, reafirma a pretensão expressa de perder a compra analisada, ainda que o crédito informado é suficiente. É o relator. Em seguida, a primeira turma da DRJ de fora decidiu por unanimidade de voto julgar improcedente a manifestação, em acordo com a seguinte emenda, faça a transcrição. Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo interessado à época da transmissão da DECOMP, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. Contribuinte tomou ciência e apresentou recurso voluntário. É o relatório. Doutora Daniela, são nove e quatorze. A senhora tem quinze minutos. Bom, apresado relator, apresados conselheiros, bom dia, né? Conforme mencionado pelo próprio relator, o processo trata de declaração de compensação com crédito de pagamento maior de cofins, período de junho de 2012, visando compensar débito também de cofins de março de 2012. O recolhimento maior que deu origem ao crédito preteado, ele se deu em razão de alguns equívocos na apuração da empresa, que consistem na tributação de receitas de vendas apuradas a maior, nos descontos a maior sobre compras e amortização de benfeitorias e também na não apropriação de créditos de cofins com despesas de energia elétrica. Bom, assim, após os ajustes verificados pela empresa, ela verificou que, na verdade, de fato, houve um recolhimento a maior do que o devido para o período e resultando na existência de um pagamento a maior. Então, para que ela pudesse utilizar o crédito verificado, ela retificou a sua DACOM, transmitiu a sua EFD com os valores já reapurados e, na sequência, transmitiu o perdecumpro do processo, sem se atentar à necessidade de retificar a sua DCTF, o fazendo apenas no ano seguinte, mas em um momento anterior ao despacho decisório. Ou seja, conselheiros, vejam que, quando do despacho decisório, a autoridade fiscal já tinha acesso à própria DCTF retificadora e já tinha conhecimento do débito devido para o período. E, ainda que assim não fosse, a empresa trouxe documentos nos autos que pudesse comprovar o crédito pleiteado e não sendo possível admitir, então, que o mero erro do preenchimento da DCTF, se assim fosse considerado, pudesse ser óbvio ao reconhecimento do crédito pleiteado, desde que ele fosse comprovado. Inclusive, esse entendimento já é firmado por meio do parecer normativo 2 de 2015, no sentido de que a retificação da DCTF, posteriormente, a transmissão do perdecumpro, ela não poderia ensejar no indeferimento do crédito, desde que ele fosse comprovado. Enfim, então, acho que esse caso, ele é mais um daqueles casos onde não houve o cruzamento correto dos débitos declarados em DCTF e, uma vez demonstrado a existência do crédito, a empresa entende que o recurso deve ser provido e o crédito deve ser reconhecido. É bem simples mesmo, isso é isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela. O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento dos fatos. A DRJ julgou em procedente a manifestação por conta de carência probatória a cargo do contribuinte com a seguinte fundamentação em verbos. Faço a transcrição, né, itens em negrito, crédito pretendido, poderia ser comprovado, alega-se, né, que o crédito poderia ter sido comprovado por meio de escrituração contábil fiscal e dos documentos que o respaldem. Com efeito, elucidem nos modos do artigo 214 do Código Civil, que para a desconsideração da confissão de dito peraí de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo o encargo probante da circunstância. Por aplicação do já comentado artigo 371 do Código de Processo Civil. E no último parágrafo, assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que incontestavelmente comprovassem o crédito leiteado, conclui-se que não há qualquer reparo a ser feito no despacho decisor. Em seu recurso voluntário, alega o recorrente que, por ocasião do preenchimento da escrituração fiscal digital EFD, verificou algumas inconsistências na apuração da COFINS e por meio de auditoria interna, foi apurado que, um, a recorrente havia oferecido a tributação receita de vendas a maior no montante de R$ 20.880,00, dois, descontou créditos a maior sobre compras no valor de R$ 270.000,00 e amortização de benfeitoria de R$ 4.000,00 e poucos reais, e três, não se apropriou nos créditos de COFINS, é que fazia juiz, sobre as despesas com energia elétrica, no valor aproximado de R$ 870.000,00. Afirma ainda que, após a reapuração da COFINS, acabou por perceber que o valor efetivamente devido ao período de apuração de junho de 2012 era de cerca de R$ 900.000,00 e não de R$ 940.000,00. Assim, retransmitiu seu DACOM deste período devidamente retificado, sendo que apenas a DCTF não havia sido retificada por mero lapso da recorrente, fato este que, por si só, ensejou um indeferimento à compensação. Contudo, providenciou a retificação de sua DCTF. Analisando a manifestação de inconformidade, verifico que, desde aquela fase processual, o recorrente já havia trazido como prova das suas alegações, dois pontos, memória de cálculo da apuração da COFINS, cópia do DARF, recibo de entrega da EFD e contribuições, da com o retificador, e duas DCTFs retificadoras. De acordo com a legislação de regência da matéria, se o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a Receita, perceber que cometeu um erro no seu preenchimento, terá pleno direito a exigir a correção do equívoco. Neste momento, entretanto, caso a retificação da declaração vise a reduzir ou excluir tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com a documentação águia, como determina o artigo 147, para o primeiro CTN, faça a transcrição. Como visto, a DRJ deixou claro quais documentos poderiam dar suporte às alegações do contribuinte. Dois pontos. Escrituração contábil fiscal e os documentos que a respaldem, através dos quais poderiam ser comprovadas as razões da alteração na apuração da COFINS. Por entender que não foram trazidos aos autos, abre o aspas, quaisquer elementos que incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, fecha o aspas, negou provimento à manifestação. Contudo, como indicado a Lures, o contribuinte apresentou o recibo de entrega da EFD Contribuições, indicando que transmitiu para a Receita Federal informações detalhadas sobre sua apuração, com o registro dos documentos que a suportam. Vejamos em que consiste este documento em consulta ao sítio da internet, fiz a colação, ao sítio do SPED, verificado na data de 10 de fevereiro de 2021. É uma base no conjunto do documento de operações representativas das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradoras de crédito da não-cumulatividade. A escrituração das contribuições sociais dos créditos, bem como da contribuição previdência sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em arquivo no comensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Ainda nesse parágrafo em cima, os documentos de operação de escrituração representativa das receitas auferidas de aquisições cujos despesas serão relacionados no arquivo da EFD e contribuições em relação a cada estabelecimento. Como funciona? A partir de sua base de dados, a pessoa deverá gerar um arquivo digital informando todos os documentos fiscais e demais correções com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos créditos da não-cumulatividade. A Instrução Normativa 1252-2002 assim dispõe sobre a EFD. Se constitui um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Receita Federal em arquivo digital, bem como no registro de apuração das referidas contribuições referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Voltando ao texto. A Instrução Normativa 1305-2012, por sua vez, dispensou a entrega do Dacom relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013 às pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto sobre a Renda com base no lucro presumido ou arbitrado. Posteriormente, a Instrução Normativa 1441 extinguiu o Dacom para as demais empresas para fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2014. Ressalta, entretanto, que não é correto afirmar que a EFD é idêntica ao Dacom, pois as informações que constam neste documento, nestes documentos, são bastante distintas. Nesse sentido, trago o precedente deste conselho no Acórdão 1302-003-563. Faço a transcrição. O recibo de entrega da EFD, folha 77, traz um resumo da apuração do PIS e da COFINS. cola imagens da EFD. Deve-se destacar que, antes da vigência do SPED, a escrituração contábil fiscal dos contribuintes, que é livros razão, diário e balanceitos mensais, existia em meio físico, o que exigia, em processos da mesma natureza que este, a juntada de cópia destes documentos aos autos. Talvez por este motivo, a DRJ tenha entendido que o contribuinte não havia produzido provas das suas alegações, já que nenhum destes livros físicos foi apresentado junto com a manifestação, mas tão somente o recibo de entrega da EFD contribuições. Ou ainda pode ter a DRJ considerado que a EFD nada mais seria que o DACOM, porém em meio digital. A jurisprudência deste conselho é pacífica em não aceitar a retificação do DACOM da DCTF, isoladamente, como prova do direito creditório. Fecho parênteses. Observe-se, porém, que no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de documentos fiscais de outras operações e informações de interesse da Receita e de registro de apuração das referidas contribuições, referências a operações e prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às autoridades tributárias em arquivo digital no ambiente SPED, sendo desnecessária a juntada de cópia nos autos. Neste sentido, o artigo 29 do decreto 7574, que regulamenta o PAF, dispõe que, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Tendo em vista que o contribuinte fez prova de que o conjunto de sua escrituração de documentos fiscais e outras operações e informações referentes à apuração da conferência está disponível fixo, físico, no ambiente SPED, deveria a DRJ ter analisado esta documentação ou convertido o julgamento em diligência à unidade local da Receita para que fizesse a apuração do tributo, mesmo porque o despacho decisório indeferiu o pedido de restituição, tão somente pelo fato de que o valor indicado na DCTF original era exatamente o mesmo valor do DARF, sem ter efetuado qualquer procedimento de quantificação do direito creditório. Ao negar provimento à manifestação por carência probatória, sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital, entendo que a DRJ encorreu em preterlição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade da decisão a cor. Devo observar ainda que o recorrente apresentou duas DCTF certificadoras antes da emissão do despacho decisório e que analisou apenas a DCTF original, com o valor do débito de cofins ainda no montão de 940 mil. No entanto, não se sabe qual o motivo desse tratamento realizado pelo sistema da Receita, uma vez que o contribuinte, salvo o melhor juízo, não estava sob procedimento fiscal e nem havia sido notificado de qualquer lançamento ou glose de créditos. Portanto, mais uma vez, houve pretereção do direito de defesa do contribuinte. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste conselho. Faça a transcrição. Pelo exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso para que seja declarada de ofício a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos retornarem àquela instância julgadora para que seja proferida nova decisão, levando em conta os documentos e informações contidos nos autos e no ambiente digital SPED, sem prejuízo da possibilidade das autoridades julgadoras converterem o julgamento em diligência à unidade local da Receita. Não temos nenhuma manifestação dos colégios do conselho, então eu vou proceder à tomada de votos. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Osvaldo, como vota? Com o relator. Conselheiro Ronaldo, com o relator. Conselheira Fernanda, com o relator. Conselheira Ariene, com o relator. Conselheiro Marcos Borges, desculpa invertir a ordem. Bom, eu ia falar ali, mas como já tinha a sua votação, né? Ah, desculpa, eu perguntei naquela hora se alguém tinha alguma dúvida, porque não tinha a mãozinha levantada do... Então, a DMJ entendeu que a documentação ali não é suficiente para comprovação. Ele deveria entregar a estruturação fiscal, mais documentos de suporte. Eu entendo que ela analisou o que foi apresentado ali, e só o recibo ela entendeu que não seria não é suficiente. Eu entendo que, como você bem explicou ali, o FD substituiria esses livros fiscais, escritores fiscais, mas eu entendo que não seria o caso de nulidade, não. Seria, no máximo, uma conversão de diligência. Então, eu vou advergir a conversão de diligência. vamos refazer a nossa... vamos entrar em novo regime de votação. Nós temos a apresentação de um voto divergente do conselheiro Marcos. Mais alguém queria fazer algum comentário, fazer alguma análise? Então, eu vou tomar A. Presidente, só uma dúvida. O doutor Marcos, ele colocou que houve análise, isso está claro lá na no acordo da DRJ que ela considerou insuficiente ou ela deixou de apresentar? Não. O que está claro no acordo foi que a DRJ entendeu que não havia documentos comprobatórios do DRJ? Que não havia documentos. A decisão foi por carência probatória. Ok. Eu entendi que foi por insuficiência probatória. Mas... Ah, carência, insuficiência, né? Não, não. É, tá bom. Reformulando, então. Ele entendeu que foi apresentado documentos, mas que deveria apresentar escrituração fiscal e documentos de suporte. tão como apuração de contribuição não cumulativa, ele entendeu que deveria ter mais documentos além dos que foram apresentados. Eu vou fazer uma... Eu vou transcrever aqui. Eu acho que não é uma continuidade... Mas na... Tem um parágrafo na... Aqui no voto... É, olha bem o que é que eu vou colocar. Logo quando eu inicio o meu voto sobre os fatos. Olha o último parágrafo da decisão da DRJ. O que é que eles falam? Assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que incontestavelmente comprovassem o crédito leiteado, conclui-se que não há qualquer reparo a ser feito no despacho decisório. É, o incontestavelmente aí, porque o que foi apresentado não foi suficiente. É o que eu entendo. Ronaldo? Eu acho que essa observação do Marcos é muito relevante. Mas não é questão só de carência. Ele deixou de analisar. O parágrafo que, para mim, é relevante no... Acho que aqui já está no voto do relator. É isso que começa assim. Ao negar provimento à manifestação de inconformidade por carência probatória, aí vem essa frase aqui que, para mim, que é importante para a decisão que o conselheiro está propondo. Sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital. Se a DRJ não analisou os documentos juntados e nem foi aos sistemas da Receita onde havia mais documentos, aí ela se ceou. Se ela se considerava tudo isso em proximidade... Oi? Para mim, esse é um ônus do contribuinte. Eu sei que a turma que vota de um jeito, porque eu estou votando, eu sou de outra turma, eu votaria como se eu estivesse na minha turma. Só para manter... Não, mas analisar os documentos analisar os documentos juntos é o ônus do contribuinte juntar os documentos. Analisar os documentos juntados, aí já é... passa a ser um ônus da autoridade julgadora. Ou não? Não, sim, mas para mim ela analisou e considerou que não era... Ah, tá, tudo bem. Doutor Marcos, é muito relevante o seu posicionamento e realmente é uma questão que é interpretativa, você pode olhar por um ângulo, olhar pelo outro e é bom trazermos, né? Eu sempre frisei aqui que é interessante, eu acho bom para o andamento dos trabalhos da turma, nós temos uma jurisprudência da turma, nós temos um posicionamento já definido sem haver oscilações de jurisprudência, porém o confronto com pensamentos de outras turmas, de outros colegas também sempre ajuda a nós refletirmos, né? Isso acontece bem porque eu estou em suplência, eu passo em várias turmas e muitas vezes eu divirjo de pensamentos que já está estabelecidos na turma, mas só para manter a coerência, mas tranquilo, entendo totalmente a sua posição. Ah, com certeza. Bom, quem mais temos inscrito para falar, Luiz Felipe, mais alguma dúvida? Podemos então colocar em regime de voto a Ariene, doutor Ariene. Presidente, peço só um minuto, eu estou dando uma conferida aqui na decisão da DRJ, só um minuto, por gentileza. Pois não. Tchau. Obrigado. Obrigado. Presidente, assim, eu considero a posição do conselheiro Marcos, essa é a posição que a gente tem lá na nossa prática extraordinária, mas da leitura que eu faço aqui da decisão, do acordo da DRJ, ele parece às vezes até um pouco contraditório, que ele dá a entender que analisou os documentos, mas não analisou, mas pelo que eu estou entendendo aqui, ele faz o seguinte parágrafo, no caso, é em contexto que, segundo as informações constantes da DSTF do contribuinte, quando da entrega do perder conta, não havia pagamento maior ou indevido que respaldasse o crédito utilizado na compensação, portanto, caberia ao interessado a prova de que cometeu o erro de preenchimento, ou seja, dá a entender que ele não viu as retificadoras que foram transmitidas anteriormente. Do mesmo modo, ele cita uma jurisprudência na página 4, e aí conclui, assim, considerando que não foram aduzidos aos autos, eu acho que ele deveria estar querendo dizer que não foram trazidos aos autos, quaisquer elementos que incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, ele entendeu pela ausência de prova, mas me parece que efetivamente não houve valoração da prova, conselheiro Matos, então, ela, pelo menos do que eu entendi da decisão, ele não teria analisado as retificadoras que foram, né, as retificadoras e os outros documentos que foram apresentados. Eu vou manter minha posição para acompanhar o parcial provimento nesse caso. Obrigado, doutora Ariene. Mais alguma manifestação? Posso iniciar o regime de votação? Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu tenho um posicionamento muito parecido com o conselheiro Marcos, só que nesse caso específico, considerando que foi dito no voto, muitas partes, sua conselheira Ariene falou, e outras ele diz embaixo assim, em situações tais como analisada, o crédito poderia ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, que na verdade foi apresentado, então, eu estou acompanhando o relator, eu entendo que ele deixou de analisar, ele não considerou insuficiente, ele deixou de analisar, eu estou acompanhando o relator. É, só fazendo um parênteses, como é que eu colocaria uma questão de negativa de provimento? Vamos supor que o ADRJ, no seu voto, ela citasse, que com base na EFD, acessou o sistema SPED, baixou os livros, fez análise, e no caso aqui, por exemplo, esse caso aqui é questão de crédito e referência à energia elétrica, e aí dissesse que não encontrou os valores de energia elétrica, ou que não, ou intimasse o contribuinte a apresentar, por exemplo, além dos livros, notas fiscais e não fossem apresentadas, ou dissesse, por exemplo, que apesar de constar nos registros, a escrituração dos gastos com a energia elétrica, eles não dão direito a crédito, não compõem, não há insumo. Aí, neste caso, eu entenderia por negativa de, por dar provimento, para que, dar provimento ao recurso. Porque foi feita a análise, e aí foi dado um juízo de mérito da ADRJ, a ADRJ se pronunciasse sobre aquele crédito. Aqui não foi feito isso, simplesmente diz, está aqui insuficiente, não tem nada a ser analisado. Só justificando um pouco melhor o meu voto, talvez não tenha ficado claro no que eu escrevi. Doutor Osvaldo, como vota? Com o relator. Doutor Ronaldo? Com o relator. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor Marcos Bosch já apresentou a divergência. Doutora Ariene? Com o relator. Doutor Leonardo? Com o relator, presidente. Bom. Peço um segundo para redigir aqui o acordo. Obrigado. E aí 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 E aí